Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã deste sábado, dia 29 de janeiro de 2022. Ontem o pessoal pegou o meu pé aí, que eu andei falando 21 na maioria dos vídeos, né? Estava ajeitando o banco aqui, que o sol já está fritando aqui. Então, o pessoal pegou o meu pé ontem, que eu estava falando 21, né? Mas, vamos nessa. Chegando por aqui, ó, temos trabalho acontecendo em toda a parte interna aqui do estádio, ó. Tivemos ali, vamos mostrar um pouquinho mais de perto. Ontem eu passei aqui bem, de maneira mais alta. Mostrar um pouquinho aqui das estruturas das cabines de transmissão, né? Vamos chegando até aqui, vamos baixando aqui com calma. A gruta apontada para o lado de dentro. E daqui onde eu estou, eu consigo ver a movimentação. Se caso ela se mover, eu caio fora daqui. Então, aqui temos as estruturas das cabines de transmissão colocadas, né? Pelo menos aqui deve ser a base onde elas ficarão, ó. Dá para a gente ir aqui, ó, passeando devagarzinho, mostrando um pouco mais dessas estruturas. Então, a escadaria ali que divide esses blocos ao meio, não sei se ela vai avançar para o lado de lá. Mas aqui está a escadaria que passa bem ao centro. Do lado dela, provavelmente, vai ser concretada ainda nesses vãos, ó. Aqui nesses vãos, provavelmente, ainda teremos o concreto colocado por aqui. E todos esses locais estarão as estruturas para... Para as cabines de transmissão. Fecharam mais três blocos nas arquibancadas inferiores lá, mas está difícil chegar até lá, ó. Então, eu vou passar aqui por fora, mostrar um pouquinho aqui das estruturas sendo colocadas lá na cobertura. Vamos dar uma passeadinha aqui. Por cima do prédio 6, ó. Um dos poucos prédios que ainda não tem o concreto na laje. O prédio 1 passou na frente dele no sentido do concreto, né? O prédio 1 já tem concreto ali no chão, no piso. E agora é colocar ferragens. E... Correr para o abraço. E continuar colocando jacarés para colocar as mãos nas arquibancadas, né? A grua está aqui em cima. Agora, pessoal, às vezes você fica lerdos aí na narração, porque eu estou olhando lá para a grua também, né? E eu sou completamente mono-tarefa, né? Então, eu não consigo chupar cana e andar ao mesmo tempo. Se eu assoviar, eu tenho que parar um pouquinho. Então, tem que prestar atenção que na operação eu vi a grua se movendo lentamente. Então, eu estava olhando para lá. Então, aqui todas as estruturas. Daqui eles vão se tinham ontem. Já foram colocadas e estão começando mais um novo ali. Mas ali em cima também estão colocando... Estruturas lá na cobertura. Daqui a pouquinho a gente vai até lá. Vou ter que ir do apelódio em outro lugar. O foco agora é mostrar aqui... As estruturas das cabines de transmissão, que é uma novidade que eu não mostrei por estar viajando, né? Então, aqui do lado nós temos aqui toda essa estrutura colocada de ferragem. Chegando no zoom lá, a gente percebe como que ela foi feita, encaixada ali na parte de dentro. E essa é a razão, porque todo mundo questionava lá atrás os jacarés não terem os degraus nessa parte mais acima aqui, né? Conforme os outros locais. Deixa eu ver se tem jacaré de metal aqui do lado. Só para mostrar. Tem não. A estrutura, então, aqui vai seguir, ó. Está vendo? Onde estão faltando esses degraus. Depois os jacarés já tem os degraus normalmente. Olha lá na frente. Então, essa estrutura provavelmente vai seguir até aquele jacaré ali na frente. Vai seguir toda essa lateral aqui do estádio. E essa já tira uma das minhas dúvidas aqui. Ninguém me falou não, mas aqui pela observação a gente já sabe que ela vai passar por aqui, por todos esses pontos. E vão... Colocar aqui essas estruturas de metal também. Deixa eu subir um pouquinho mais e passar aqui por cima, né? Não posso me aproximar tanto. A galera tem que perguntar porque quando estou voando tão perto, é porque foi o que pediram para a gente, né, cara? Se nem todo mundo cumpre, não é um problema que eu tenho que resolver. Estou tentando fazer o melhor aqui. Mas também, se não há nenhum tipo de ataliação, eu posso gerar o conteúdo lá dentro também. Sei lá. Mas eu preferia fazer com autorização aí para não ter mais problemas que eu já tive aí. Vamos, pessoal, causar mais indisposição do que já causei aqui. Daqui de cima dá para ver, ó. E aí, o pessoal sempre pergunta. Aí vai ficar, já está enferrujando e tal. Gente, isso aí é normal. Normal porque... Está aqui no tempo, né? A água se acumula ali, mas isso aqui é irrisório em relação ao volume ali do material. Depois acabam parafusando tudo ali, fica tudo vedado. Eles dão sempre a limpadinha antes de montar as próximas peças também. Estou vendo por lá o que está acontecendo. A grua se prepara para trazer alguma coisa ali, ó. Então, até concretagem acontecer na parte interna, lá na parte mais de baixo. Daqui a pouco a gente tenta mostrar um pouquinho mais no detalhe, lá na parte interna. Eu vou por aqui, então, finalizando mais um dos vídeos de hoje. Lembrando aí que eu, no começo do mês, sorteei uma caneca do canal e sorteei também... Sorteei também uma miniatura da Arena MRV. Até segunda-feira eu posto aí, estava de férias, avisei que postaria depois das férias também. Então, vou abrindo a imagem e voltando aqui de costas para o ponto de decolagem e encerrando por aqui também mais um dos vídeos de hoje. Se gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo!